Qual o risco de ter uma embolia? Será que eu posso ter uma embolia a qualquer momento? Será que só quem tem trombose tem essa chance? O que fazer nos casos de embolia? Como reconhecer? Quais são os sinais e sintomas? Eu sou o doutor Antônio Casselli, médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. E se você se interessa por assuntos relacionados à má circulação e à trombose, você tem que se inscrever no canal e também se tornar um dos nossos membros. Os membros do canal participam de lives exclusivas comigo, onde a gente pode interagir, trocar ideias sobre o seu caso. Você também acessa como membro conteúdos exclusivos na nossa comunidade aqui do YouTube. E se você acha interessante, na descrição desse vídeo tem um link para você se tornar um membro aqui do nosso canal no YouTube. E como de costume, os nossos vídeos são retirados de dúvidas que vocês deixam nos comentários. E caso você já tenha alguma pergunta, deixa para mim aqui um comentário e o nosso time selecionou a seguinte pergunta. Doutor, minha trombose na perna é extensa, já tem um ano de tratamento. Será que eu tenho risco de ter uma embolia? Vamos falar um pouco sobre isso no vídeo de hoje. E de antemão, se você nunca soube disso, cinco coisas, cinco situações diferentes podem acontecer com uma pessoa que tem uma trombose. Vou te explicar direitinho cada uma delas e, óbvio, uma delas é a embolia, mas nós vamos chegar nessa parte. Vamos do início para você entender tudo certinho. Me acompanha nesse raciocínio. Um trombo se forma quando as células do corpo, elas se agrupam, se aglomeram. No sangue tem células vermelhas que carregam oxigênio e nutrientes. No sangue tem glóbulos brancos que nos protegem contra vírus e bactérias. Tem plaquetas no sangue que fazem a coagulação. No sangue tem hormônios, vitaminas, minerais, impurezas que são filtradas pelos nossos rins. Quando algo perturba a circulação, essas células se agrupam, formando um coágulo que entope as nossas veias, as nossas artérias, e impede a passagem do sangue. Esse coágulo, esse trombo, pode agredir as veias. Ele pode sumir e não deixar sequelas. Ele pode sumir e deixar alterações nos nossos vasos sanguíneos. Ele pode migrar para outra parte do corpo. Mas calma que eu já vou chegar em todas essas apresentações. O que eu preciso que você entenda é que esse coágulo sanguíneo tem repercussões. E algo o provocou, não é verdade? Existem situações no nosso dia a dia que causam essa má circulação, que fazem as células sanguíneas do nosso corpo se aglomerar e causar essa doença chamada de trombose. Essas situações foram descritas por um pesquisador alemão há mais de 100 anos, chamado Rudolf Wirschel. Então, todas as situações que causam estase de sangue, hipercoagulabilidade ou lesão machucado nos vasos sanguíneos, podem favorecer uma trombose. Calma que eu vou te explicar o que é cada um desses nomes. Estase é sangue parado. Sangue circulando de forma lenta. Então, pessoas acamadas, pessoas que passaram por cirurgia, pessoas que colocaram gesso, pessoas que são sedentárias, conseguem andar, mas não fazem isso, não praticam atividades físicas. Pessoas com varízes. Varízes são as veias que o sangue fica empossado ali dentro dos vasos sanguíneos. Tudo isso são situações de estase sanguínea. Pessoas, por exemplo, que têm hipercoagulabilidade. O que é isso? É o sangue grosso, espesso, viscoso. Então, pessoas que tomam hormônio, que fumam, que não se hidratam, que abusam do sal, da gordura, das frituras. O sangue fica numa composição mais viscosa, mais grudenta e machucados nos vasos sanguíneos. Aquelas pancadas não deixam hematomas roxos pelo corpo? Machucou os vasos sanguíneos. Então, procedimentos, por exemplo, que espetam as veias para procedimentos de arteriografia, de exames, pessoas que se acidentaram. Acidente de moto, de carro, acidentes, por exemplo, ao praticar esportes, lutas, futebol, chutes, pancadas, tudo que machuca os vasos sanguíneos podem favorecer a trombose. Então, todas essas situações que levam à estase, à hipercoagulabilidade ou à lesão nos vasos sanguíneos podem favorecer a aglomeração das células do sangue e formar coágulos no sangue. Esse coágulo vai ter cinco evoluções diferentes. O que é uma evolução? É a forma com que a doença vai progredir. Se ela vai progredir para o bem, que é para a cura, para a recuperação, ou se ela vai progredir para o mal, que pode culminar até mesmo em perda da vida de um membro, em óbito, em amputação. Cinco coisas podem acontecer com uma trombose. A primeira, óbvio, é a cura completa. É se resolver o problema, se curar, como se nada tivesse acontecido. Olha, eu tive uma trombose, faço o exame da normal, não sinto nada. Essa é uma das quatro apresentações da trombose, das cinco apresentações da trombose. E se você já viu logo a primeira, que é a melhor, que é se curar e ficar sem sequelas, você já imagina que as outras quatro não devem ser tão boas assim. Então a segunda apresentação de uma trombose é a pessoa se curar. Eu faço o exame, não encontro mais trombo ali, mas a pessoa reclama. Eu sinto a perna pesada, inchada, dolorida. Essa é a síndrome pós-trombótica. Por que que isso acontece? Até uma cirurgia plástica, você vê que fica cicatriz ali. Não é verdade? Por mais discreta que seja, a pele foi cortada. A veia que teve um coágulo pode acontecer isso também. Ela pode ficar com cicatrizes, com alterações, pode danificar a parede das veias, pode alterar as válvulas venosas. Então uma trombose, ela pode, aquele coágulo pode sumir, resolver com tratamento, mas ficar alterações, cicatrizes, sequelas nas veias, deixando a perna inchada, dolorida, pesada, para o resto da vida. Essa é a síndrome pós-trombótica. A terceira apresentação da trombose é a embolia pulmonar. A embolia, quando um coágulo que foi formado em uma parte do corpo, ela migra. Aquele trombo solta das pernas e vai parar lá nos pulmões, por exemplo. E o grande problema da embolia pulmonar é que o pulmão serve para respirar. Imagina aí quanto tempo você fica sem respirar. Acho que não fica mais do que um minuto, não é verdade? E o tempo que você leva da sua casa até o socorro mais próximo, com certeza é mais do que um minuto. A não ser que você é vizinho de parede aí, de um hospital, de uma UPA, mas geralmente não é isso que acontece. Então a embolia pulmonar, os principais sinais e sintomas é a tosse, dor no peito, palpitações, que pode acontecer arritmias cardíacas e catarro com sangue, que é a hemoptise. A embolia acontece nos três primeiros dias da trombose, são os mais críticos, mas ela pode acontecer nos 21 primeiros dias, ou seja, nas três primeiras semanas, mas geralmente acontece em 48 a 72 horas da formação do coágulo e cerca de 30% dos pacientes com trombose vão ter embolia. E desses 30%, cerca de 5% desses pacientes vão evoluir para óbito. Não vai dar tempo de socorrer. Ah, Antônio, mas é muito pouco e tal. Mas cada vida importa, não é verdade? Você não gostaria de perder um ente querido, um pai, uma mãe, um filho, uma filha, de jeito nenhum. Concorda comigo? Então, a embolia pulmonar é a forma fatal da trombose, uma das formas mais graves e preocupantes, que é a pessoa, infelizmente, não resistir, não receber o tratamento a ponto de dar tempo daquela pessoa respirar, já que a gente não aguenta ficar muito tempo sem respirar normalmente. A quarta forma de uma trombose é a seguinte, aquele trombo, ele pode grudar na veia e com o passar do tempo impurezas vão se depositando ali, vão grudando naquele coágulo e não deixam mais o remédio agir. Essas formas da trombose, o problema não é nem esse trombo soltar e migrar. Então, para você que já tem 6 meses, 8 meses, 1 ano de trombose, provavelmente substâncias grudaram naquele trombo e a chance de embolizar daquele trombo soltar é muito baixa. O principal problema dessa forma da trombose é a retrombose. É grudar tanta impureza ali, grudar mais células e formar um novo coágulo. Então, essa é a quarta forma de apresentação da trombose que é a conhecida retrombose. E a quinta e última manifestação que é a forma, uma das formas mais graves, já que a embolia, perder a vida, no caso, seria a mais grave. Mas essa é a amputação. É a má circulação ser tão grave, mas tão grave daquele membro não ter como salvá-lo, não ter mais resgate, que é a forma chamada de flegmásia. A flegmásia é a falta de circulação tão grave por conta de uma trombose venosa que até as artérias vão sendo entupidas. Então, a artéria não tem aonde depositar aquele sangue. Então, todo o sistema vascular vai trombosando, já que a má circulação é tão severa e aquele membro se torna inviável. Então, cinco coisas podem acontecer com uma trombose. Nenhuma delas, né? Exceto a cura, a melhora completa é desejável. Daí a importância de você se cuidar, de você se prevenir. E, claro, tem diversos vídeos aqui no canal para te ajudar nessa missão. Formas naturais, dúvidas com relação a meia, medicações, mas se esse vídeo de hoje foi muito legal, você aprendeu muita coisa importante, melhor até do que uma consulta médica que você já fez por aí, já pagou um particular e talvez não tenha sido tão bem atendido, eu te convido a fazer a sua contrapartida que é contribuir para os nossos projetos sociais. Nós ajudamos muitas pessoas que precisam de curativos para úlceras venosas que são feridas de difícil cicatrização. Nós ajudamos pessoas que aguardam por cirurgias para veias entupidas. Então, se você puder, contribua com o nosso canal e tem duas maneiras de você fazer isso. Está aqui na descrição desse vídeo, você vai encontrar um link para se tornar membro do canal e aí, como benefício por se tornar um membro apoiador do nosso canal, da nossa causa, do nosso projeto que é combater as doenças da circulação. Você vai ter acesso a lives comigo, discutir o seu caso, trocar ideias, você vai acessar conteúdos exclusivos para os membros na nossa comunidade do YouTube. E se você prefere contribuir de forma pontual, também tem uma chave Pix na descrição desse vídeo. Qualquer quantia que você possa, seja qualquer valor, eu te garanto que você vai estar nos ajudando a salvar muitas vidas contra a má circulação e a trombose. Essa é a nossa principal missão aqui do canal, que é levar informação de qualidade e ajudar pessoas que sofrem por problemas cardiovasculares, por má circulação, por doenças na circulação. Antes de ir embora, eu quero que você deixe um comentário para mim nesse vídeo. Quero saber o que você já teve aí na sua circulação, se você está lutando com uma trombose há mais de um ano, se você tratou aí por três, seis meses e se curou, não sente mais nada, ou se você tem a síndrome pós-trombótica, se você já teve uma embolia e melhorou, se você já passou por um problema e talvez até mesmo respirar por aparelhos e claro, felizmente, está aí me assistindo. Então, deixa para mim aqui um comentário com o seu nome, qual cidade você está falando. Quero saber melhor o que está passando do outro lado da tela e para a gente trazer um conteúdo cada vez mais relevante, mais importante, mais interessante para você. Nunca se esqueça que a prevenção é sempre o melhor remédio para qualquer doença e com a má circulação e a trombose não é diferente. A saúde, pessoal, é o nosso bem mais precioso. Sem ela, a gente não trabalha para conseguir o nosso sustento, não consegue aproveitar a vida, viajar, curtir com as pessoas que a gente ama, com os nossos familiares. Então, se cuide, se proteja, se previna e é para isso que a gente está aqui, para te ajudar a combater a má circulação da forma certa, para te ajudar a ter uma boa saúde cardiovascular. Conte sempre com o nosso time, eu vou estar te esperando no nosso próximo encontro. Até lá! E aí Tchau! 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 Tchau!